Oi gente, tô de volta trazendo mais um vídeo aqui pro canal Móveis Usados da Sil. Gente, eu ia gravar esse vídeo só na segunda, mas não deu gente, já passa de meio dia, eu ainda tô aqui na loja e eu preciso mostrar pra vocês esses móveis porque são muito lindos. E o que acontece? Já foi vendido, acabou de chegar aqui e eu estava apenas fazendo uma manutençãozinha ali porque o rack, que é essa peça aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, ela estava sem o forro, estava solto, estava sem o forro e essa parte de cima aqui do tampo estava solta, ainda precisava colocar uns fechinhos que é pra segurar o tampão. Então eu acabei de fazer isso, já fechei aqui com o cliente e já vou fazer a entrega, eu tô só aguardando o Washington enquanto ele não vem, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos, olha gente, essa é a cristaleira, vamos começar por baixo. Os pezinhos dela são de plástico, mas é estilo aqueles pés palito. Aí aqui por baixo, gente, tem uma gavetinha, o detalhe do puxador ele é meio um puxadorzinho assim, um modelo mais antigo, sabe? Um laço mais antigo, né? Tipo um ferro envelhecido. O material dele é tipo um aglomerado, mas é bom, é um material muito bom, tem trilhos aqui. Vamos abrir aqui, gente. Essas portinhas têm esse detalhe em vidro, tá? Tá até com poeirinho, gente, ali. São duas prateleiras, mas dá no total três aqui, tá? São três divisão. Olha por dentro. Tá super novinho e isso que impressiona, gente, tá bem novinho. Aqui em cima tem mais um detalhe, ó. Fica lindo, né, pra vocês pôr bebida ou pouca taça, ou até mesmo usar aí, né, é um multiuso, mas é uma cristaleirinha. Vai ficar lindo na decoração da casa. O valor dele é o melhor, gente. Ele tá saindo por 250 reais. Só isso, gente, só 250, ó. O puxador dele tem esse detalhe envelhecido, que fica lindo. Vou mostrar aqui pra vocês o rack. Essa parte aqui do rack foi o que eu arrumei. Eu acabei de arrumar esse detalhe e também arrumei esses fechinhos aqui, que tava solto, por isso tava sem, por isso que o tampo tava solto. Eu acredito, gente, que ele foi desmontado e depois a pessoa não montou ele totalmente. Vou dar só um minutinho que eu vou mudar ele aqui pra vocês poderem ver. Pronto, gente, olha. Olha o rack. Olha eu olhando ele daqui pra vocês verem. Fica fechadinho lá. A parte do forro fica fechadinha. Aí tem esse vão aí que ele é vazado ali no fundo. E tem uma portinha. Os pés também são palitos, só que o rack, os pés não são de plástico, são de madeira. Olha o detalhe do puxador, que bonitinho. Essa parte em branco também deixa um charminho. Tudo escuro aqui por dentro, ó. Esse detalhe aqui, gente, dele é um imã, tá? Então, ou seja, a porta, ela fecha no imã, ó. É no imã, ó. Tá vendo, ó? Ela não tem aquele... Aqueles trilhozinhos. É um imã. Isso é muito bom. O rack, gente, também saiu por 250 reais. Essa peça. E o material dele é bom. Olha, ele é bem grosso aqui. Aqui não dá pra vocês terem uma ideia, mas essa parte aqui é grosso. A gente... A gente... Na hora que você toca nele, você sente que o material é diferenciado. Ele é diferente. Olha o detalhe aqui da... Ele não é aquele parafuso. Parece um ribite, sabe? Bem diferente o parafusinho dele. Eu gostei bastante desses itens. Tem mais peças, mas as outras eu vou deixar pra mostrar pra vocês somente na segunda-feira mesmo. Porque já deu o meu horário e eu preciso fazer a entrega desses itens aqui. E aí eu vou organizar a loja e eu mostro pra vocês o restante na segunda-feira, tá bom? Pessoal, se você gostou deste vídeo, deixa bastante like aqui, tá? Se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações. Isso... Você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui. Eu estou fazendo também alguns shorts aí, tá? Então, vai... Acompanhe também a comunidade. Se inscreva lá no Instagram, móveis usados Campo Novo. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Dúvidas, gente, deixem aqui nos comentários. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.